Galera, seguinte, temos mais TOT dentro do UFC, são esses aí, menção honrosas ao TOT, tá? São jogadores que talvez deveriam ter TOT, mas não ganharam, e olha só, tem o Vini Júnior e várias outras cartas boas. A gente pode tentar eles hoje. E também temos a grande novidade, Cristiano Ronaldo TOT, ele foi o 12º escolhido, e tem essa carta sensacional. Vamos para o famoso Pack Opening, que aqui é tristeza minha, né? Vamos ver se a gente tem sorte hoje, já vou começar com o melhor pacote, tá? Um pacote Elite do TOT. Vamos ver, sei lá, só que tem um TOT, só um, 3 mil Fapoints, só um TOT. Vai vir menção honrosa, quer ver? Espanhol, já, ver espanhol já não gosto. Ferran Torres, Ferran Torres. Opa, não, peraí. Ah, o Ederson. E não é TOT, não, menção honrosa ao TOT. Menções honrosas do TOT, esse é o nome verdadeiro aí, certinho. Pô, gostei, tá? Gostei, mano. Claro, queria um TOT, né? Mas, não foi de todo mal. Temos o Ederson, então, aqui, primeira cartinha, brilhou aqui, bonito pra gente. Ih, o Robozão! É por empréstimo? É por empréstimo. Mas temos o Cristiano Ronaldo aqui, TOT também. Veio junto com o pacote. Tá aí a cartinha dele, ele tem dois PlayStyle Plus, assim como todos os TOT, que é pombo sem asas e fanguetinho, pé de vento, cara. Mano, tô louco pra testar essa carta, é 5 de fintas, hein? Deixa eu ver aqui a velocidade dele, 92 de ritmo. Olha, vou pegar o 6x7 de empréstimo aqui. Temos outros empréstimos, vamos ver o que aparece de bom. Agora temos o Rodri e a Putejas, vou pegar a Putejas. Agora os empréstimos tão vindo diferente, né? Porque no último vídeo que eu fiz de Pack Opening... Que isso! Eu já tenho até o Messler, vou pegar o De Bruyne. No último vídeo que eu fiz, só vinha repetido nesses empréstimos. Aí, ó, tá vindo bem diferente. Pena que são só 10 partidas, nossa senhora. Aí, eu vou pegar o Ronaldo Cascão. O meu já acabou as 10 partidas, então vem pra cá, Ronaldo Cascão. Aquele pacote foi embora, mas a gente tem outro brabo aqui, ó. Pacote Supremo de Quebra Gelo. Hum, não sei, mano. Acho que eu vou conhecer do Tote aqui, ó. Bem, é tudo um pacote aqui, né? Tudo um pacotezinho. Então vamos começar pelo Quebra Gelo, então. Será? Será? Atacante. Trata Sarai. Zaha. É o Zaha, só ele. Não veio mais ninguém pra dar uma alegria pro povo. Aqui foi fraco, aqui foi fraco. Opa, calma. Chegou outro ali. Ih, Harry Kane! Bom demais! 93! Tá maluco! As cartinhas menções honrosas do Tote também tem dois play styles, o que é ótimo. Hum, interessante, hein? Bom, agora a gente vai pra esse aqui, ó. Pacote Premium do Tote, tá? Mano, conseguimos já o Harry Kane, que foi ótimo. E o Ederson. Ah, agora não brilhou diferente. Não brilhou. Não brilhou diferente agora, mano. Tristeza quando não vem a corzinha do Tote. Essa é a jogadora do Leon, que tem uma classificação geral bem alta. Será que vem alguém com ela? Veio sozinha dessa... Não, apareceu outra jogadora que é a Map Leon. Também uma classificação geral alta. Mas sem empolgação do Tote. Eu gosto de ficar empolgado. Ó, aqui nos empréstimos que veio junto com o pacote, continua vindo Tote diferente. Eu tô gostando muito disso, mano. Vou pegar essa zagueira aqui. Agora, ó, de novo, ó. Alisson, coisa linda. Maria Earps já testei no draft e ela tem o bracinho curto, infelizmente. Matauz e Xavi, ó. O tempo todo vem os Tote diferentes. Vai dar pra montar um time inteiro de Tote. Tô adorando. Quem vem mais? Temos o Philippe Lan. Mais um diferente. Então esse pacote rendeu no empréstimo. Pena que são só 10 jogos, como eu falei. Ó, temos um aqui, um pacote interessante, tá? Vamos dar uma olhadinha na probabilidade? Caramba, mano. Não sei se é uma boa, né? Mas já que a gente tá fazendo esses pacotes especiais, que só tem um limite de um pacote disponível, tá bom, iconzinho, velho. E não é empréstimo, tá? Não é empréstimo. Chave, claro que o chave tem o icon Tote, mas esse aí tá bom demais. Vou pegar esse aqui, que é um pacote Tote. Vamos lá também. Só tem um disponível dele, mas não brilhou da corzinha que a gente gosta. Vai ser o Oligar. Não é ruim, não é ruim. E veio uma cartinha da seleção da semana junto. Vamos ver quem vai ser o cara que vai vir junto com ele aqui. Veio esse... Nossa senhora, esse pacote foi ruim, mano. Esse pacote foi ruim. Estamos pelo empréstimo do Tote aqui, ó. E agora veio repetidaço, né? O bom é que a gente consegue aumentar o empréstimo, né? Pra 20 partidas, no caso, agora. 10 e 10. Vamos pegar agora esse pacote aqui, velho. Nada de Tote também. Saudade de tirar uma menzãozinha honrosa, hein? Veio o cross agora, veio o cross. Mais um pacotinho Tote. Esse é mais barato, tá? Só 100 FC Points. Mas também 100 Alegria. É aquela coisa, né? Laporte. Meu Deus do céu. Seria bom uns 3 jogos atrás. Agora o Laporte não é mais uma boa ideia. Vai ser um empréstimo aqui. Vamos ver. Poderia vir o Ronaldo Cascão pra gente. Não veio. Os jogadores que eu não tenho ainda, vou pegar essa volantona aqui, que ela faz a zaga também. Agora, de pacote interessante, mano. Acho que a gente não tem muita coisa assim. Tem esses pacotes que são caros e tal. Mas não tem mais Tote, né? O que é triste. Não sei se eu dou uma esperada pra ver se volta mais algum pacote aí Tote. Ou a gente abre mais algum desses aqui, ó. Vamos abrir isso aqui. Tem só mais um Totezinho, mano. Só mais um. Não tá vindo. Não tá brilhando. Mas a mençãozinha. O Vini Jr. Menção rosa ao Vini Jr. Que me fazia muito feliz. Veio agora... A Hamp. E... A Map Leon de novo. Vai, Donnie. Só mais um Tote. Eu vou embora feliz. Só uma nada, 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 nada. Veio o campo espanhol. Veja, será? Ou a Bomat. Ah, veio a outra, mano. Veio junto também o Kimmich. O Kimmich aparece, tipo, o tempo todo. O Kimmich é o tempo... Mano, tem Pack Open e tem Kimmich. Impressionante. Mais um pacotinho aberto. E mais uma decepção. De Jong. Não que seja ruim. Mas a gente tá caçando os Tote. Olha, diferente, hein? Goleiro. Ter Stegen. Não. Sandra Panhos. Vai vir um Seleção da Semana junto com ela. Se quer o Ter Stegen, ia vir... Enganadaço. E aí, essa aí é a... James. Brabo. 87. Cartinha boa, tá? Agora é o momento patrocinador, mas lembrando que é para maiores de 18 anos. Então, se você não tem 18 anos, você tem que pular essa parte. Beleza? Então, vamos aqui com o Fortun Double. Novo jogo aí da plataforma. Detalhe, eu tô com 2,987. Aqui você pode escolher três cores. Eu vou de 50 no douradinho. Se cair no dourado, ele pode multiplicar até 250x. É difícil. É difícil. Mas pode acontecer. No vermelho e no roxo, duas vezes. Então, a gente foi de 50 no dourado, mas a gente já teve azar. Não caiu no pandinha, caiu no vermelho. Vamos de novo com 50 aqui no dourado. E lembrando, gente, muita responsabilidade, beleza? Não pense que isso aqui vai mudar a sua vida. Não existe isso aqui. O foco é entretenimento. Fique ciente disso. Seguimos no dourado, seguimos com 50 ali. Meu total já tá 2,787. E o nosso pandinha já está girando, 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 girando. Traz o panda pra gente. Vai cair, vai cair, vai cair. E caiu, caiu. Agora tem que torcer pra multiplicar bem. Vamos ver. 8. A gente termina com 442. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos botar 50 no vermelho pra ver se a gente consegue mais um pouquinho. Caiu no roxo, mano. Caiu no roxinho, velho. 100 no vermelhinho pra ver se a gente consegue aí dar aquela melhorada. Lembrando que na plataforma agora você pode depositar apenas 1 real. Começar com 1 real. Eles aceitam depósito de 1 real via Pix, tá? Pra ficar fácil pra todo mundo. E o saque também é via Pix. Agora foi no vermelhinho. Boa! Como a gente botou 100, a gente ganha 200. Bom, pra finalizar aqui então, amigos. Saideira, hein? Vamos fazer aqui uma loucura. 500 no vermelho. Vamos ver se dá bom. Ai, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. 500 no vermelho, a gente ganhou 1.000. A gente termina com 3.680. Eu vou parar por aqui. Tá? Lembrando que como eu já falei, você pode depositar e sacar via Pix. Outra coisa muito importante. Eles têm aqui, manos, o suporte 24 horas aí durante 7 dias na semana. Então, qualquer problema que vocês têm com a plataforma, vai no suporte que eles vão ajudar vocês. Beleza? Não esqueçam também de usar o nosso cupom ULOOK, que tem um super bônus de boas-vindas para novos usuários. Até 1.000 reais e 40 rodadas grátis aí nos jogos originais da plataforma. E lembre-se, sempre muita responsabilidade. Beleza? Bom, olhando aqui os nossos jogadores, mano. Olha só, velho. Conseguimos boas cartas hoje, tá? Empréstimos legais. Inclusive aqui, o Robozão. O Robozão me deixou muito feliz. Eu quero testar muito ele. Quero tirar ele no draft também. Mas... O que foi mais legal mesmo foi o Harry Kane, né? 93, aí não é empréstimo. A cartinha é nossa mesmo. Parece ser uma baita carta. Tem aqui pompos sem asas e domínio. Além de outro playstyle aqui que pode ajudar bastante. Não é tão rápido, mas tem 5 estrelas de perna ruim. Centravante, centravante, que pode nos ajudar muito. Vamos ver, mano. Se eu deixei mais EFC points guardados, se aparecer outros pacotes interessantes, TOT, focado em TOT, eu vou abrir com vocês, tá? Mas até que foi bom hoje. Não foi de todo mal, não. Vocês conseguiram alguém? Conseguiram o CR7 também? Comenta aí. Tamo junto e fui.